Para quem não conhece Clara Brasil, vou fazer um perfil dela aqui agora, entendeu? A Clara é namorada do Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF. Mas olha, vamos fazer aqui o perfil da gata, que ela é famosa, tá? 326 mil seguidores no Instagram, tá bem? Mas a conta ainda não é verificada, então Instagram, faça a sua parte que a gente faz a nossa. Ela é atriz, apresentadora, empresária, trabalha, viu? A gata trabalha. E ela já fez várias participações na TV, participou do Sensacional da Rede TV, do Mega Senha, fez merchan no programa da Eliana, mas até pouco tempo atrás ela se apresentava como Clara Cachito, nas reportagens, mudou de nome. Deve ter feito a Eliana Numerologia, que é um clássico também, quando a pessoa fica famosa, né? É verdade, é verdade, mas peraí, por tudo isso ela não tá bobando ainda não. O que que tá acontecendo com ela pra merecer estar do seu lado? O que que acontece, Zeca? Começou a chamar a atenção, as pessoas queriam saber quem é essa mulher. Uma mulher misteriosa, entendeu? E tem uma história na televisão, a gente tem que respeitar, porque a gente vê, às vezes, a pessoa ali na internet com um monte de seguidor, e eu falo de onde é que essa pessoa vem. Então, tô explicando pra vocês que ela não chegou agora, entendeu? Ela faz o trabalho dela. E o que que acontece? Na bio dela do Instagram, ontem nós falamos que o amor é no feed, e o amor dela é na bio, porque tem aquele emoji de anel, que é o clássico, com as iniciais MPDN do lado. Fofa, romântica, fofa. E leonina. Fica aí a observação pra quem gosta de siglos. Então é essa. Agora chegou com, então, nome, sobrenome, e, como é que a gente fala, currículo, sobretudo. Exatamente. Clara Brasil. Que é nome... Clara Brasil. É nome inventado ou tá na RG dela? Você chegou a pesquisar isso, não? É, deu uma inventadinha, né? Eu posso imaginar. Porque muda de nome toda hora. Daqui a pouco ela vem com um nome diferente. É isso. Tá dentro da coisa do famoso, entendeu? Você mesmo é com a oportunidade de nome que eu sei. Vai ser Zeca Fionero, pra poder pegar a minha energia. Olha, se eu puder, também, se eu puder pegar um pouco dessa luz, eu tô feito. É, reais. Beijo, querida. Maravilhoso. Obrigado. Beijo, Zeca. Ótimas. Bom fim de semana pra vocês. Tchau, tchau.